Agora estamos em Caruaru Olha lá o morro famoso Salve para o motocasal Aqui de Caruaru Tem também as horneteiras As mulheres aí que andam de hornet Tem outras motos também Tem mais uma pá de gente Que filma aqui em Caruaru Para quem está chegando no canal agora Se inscreve Volta uns vídeos atrás Porque esse vídeo aqui Acho que é o terceiro vídeo de uma série Caruaru é grande Aqui cruzamos a BR-104 Aí vamos para São Caetano São Caetano a gente entra para a esquerda Para a cachoeirinha Deixa eu ver aqui São Caetano tem 16 km daqui para lá E aqui tem várias lombadas Viu a nova maneira de indicar lombada? Você tem que ter muito cuidado com a garupa Por exemplo Minha esposa aqui Ela está fazendo exercício Baixando com as pernas e tal Aí a moto começa a balançar Do nada eu estou aqui pilotando Aí a moto começa a ficar instável Não tem nada isso Não olho para baixo Está lá as pernas dela sacudindo Aí a gente aqui que é do litoral Que mora próximo ao litoral No caso eu moro entre o litoral e a zona da mata Aí a gente é acostumado com o calor Aí nessa época de inverno A gente vem aqui curtir o friozinho do Egressos Alguns desses colegas aqui Vão para Triunfo O Motofest que vai ter lá Eu acho que em setembro Em outubro Aí lá que é o Circuito do Frio Triunfo é a cidade mais alta e mais fria do estado Com mais de mil metros de altitude Lá chega a fazer 14 graus no inverno Eu sei que para quem mora em São Paulo Isso é fichinha Mas para quem mora aqui não é não Para quem mora aqui isso é muito frio E aí 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 Ela está falando do retão Você só vê o sobe dessa Como diz o nordestino Você só vê os cálculos Não é cálculo não É cálculo Olha aí o condomínio Isso é novo Acho que da última vez que eu passei aqui Não tinha nada Se passou Se tinha Não passei despercebido Aí Falando que sou do nordestino Eu sou do nordestino Aí Existem pessoas Que São preconceituosas Com o nordestino Acredito que tiveram Alguma Má experiência Com alguém que era nordestino Afinal Tem gente boa Tem gente ruim Em todo canto Tem gente boa No nordeste Tem gente ruim No nordeste Gente boa Lá no sul Tem gente ruim Lá no sul Então Se você teve uma má experiência Com um nordestino Comigo Não condene Todos os nordestinos Por causa disso Mesma forma Se eu tiver uma má experiência Com Um Cara lá do sul Um cara é bandido Tal Ou agiu de má fé Não vou culpar Condenar Todas As pessoas Que moram por lá Já fui a São Paulo E é um povo maravilhoso Super educado Fui no metrô Existem As pessoas Mãe educadas Até se fala No repórter Mas o repórter Exagera Ele mostra Só o lado ruim Eu fui lá E o que eu mais vi Foi gente bem educada No metrô E olha que o metrô E olha que o metrô De lá Não é lotadinho Feito o metrô Daqui não Lá é lotadão E lá tem muito E lá tem muito né Chega o metrô Sai outro Chega o metrô Sai outro Um horário de pico E não dá vencimento não É lotado E as pessoas se respeitam A maioria Então vamos esquecer o preconceito Se você faz parte Essa galera é preconceituosa Ainda dá tempo de você rever seus conceitos E esquecer o preconceito Valeu Epa Epa Vou dar um corte no vídeo aqui Aguardar o pessoal